Vamos com os amigos, voltamos no canal com o Jurassic World Alive, vamos ver aqui o que temos para fazer. Eu vi que tem evento aqui de um lendário que é o Pyrohator, não, é o Pyrohator, tem o chefe dele no caso. Nunca fiz, é interessante para a gente poder fazer e tem um outro aqui também que é o Brachiosauro, o chefe Brachiosauro. Só que obviamente eu vou para esse daqui, tá? Eu nunca fiz, nunca fiz ele, vou fazer até porque eu não tenho ele no nosso time, então vai ser interessante se a gente pegar ele, fizer e ganhar, lógico, né? Se a gente pegar e ganhar, vai ser mais interessante ainda. Agora eu quero ver o meu time para saber o que eu posso pegar, para saber o que eu posso colocar. Impacto de grupo resistente, massacre de corrida, alerta de atordoamento, tá, colocou uma Hex. Quero saber o que mais que eles vão colocar para eu saber o que eu posso pegar. Pegou um tiozão de recuperação de vida? Cara, eu vou de Hex então. Vou de Hex, o cara já tem um ali de defesona, o outro ali nível 20, eu vou de Hex. Vou de Hexzinha, será que os caras vão na play? Espero que dê. O de Hexzinha é a melhor opção, na verdade, né, mano? Para a gente poder fazer esse negócio aqui e já, nossa, finalizar todo mundo. Bora. Chefe Pirorator com os dois lacaios deles, dois servos, no caso, né? Mudou, porque antes era servo, agora era lakai. Mas tudo bem. Vamos lá, derrote o chefe. Vamos ver. Nunca fiz essa missão de chefe a primeira vez e let's go, cara. Como sempre, vou já tancar logo esse negócio aqui, pelo menos eu aumento o dano dos nossos amigos. O cara foi esperto também de usar agora, de início, porque aumenta o dano de todo mundo, cara, que está junto com a gente. Se alguém atacar também é uma boa e a gente ataca logo de primeira, entendeu? Se tiver alguém para finalizar, a gente tenta finalizar agora. Ou não, né? Ele colocou o escuro em todo mundo. Os lacaios são sempre os mesmos, né? Agora que eu estou reparando. A maioria das vezes são sempre os mesmos. Tomou um hitzinho. O cara vai usar a mesma coisa, só que ele está com o ataque aumentado, entendeu a ideia? E ele vai atacar, ele já aumentou de novo o ataque, está com o ataque aumentado duas vezes. Não finalizou, pensei que ia finalizar, mas beleza. Conseguimos dar bastante dano. Ele vai de hitzinho. Devia ter colocado escudo. Mas tá, beleza. Impacto, grupo de provocação. Ele usou provocação nele e colocou um escudinho também. Ou não. Colocou escudinho e usou provocar. Tranquilo. É um bom dino para fazer o trumpet que a gente precisa. Segurou. Tranquilo. Tranquilo não, né? É o 831, mas normal, cara. Vai tomar dano do mesmo jeito. Levamos um dos lacaios dele, né? Dos subalternos. É, vamos de hit, né, cara? Eu vou usar esse daqui só para ativar minha recuperação de vida mesmo. Só para isso. E para ver se a gente consegue levar logo esse tiozão. O cara já vai usar a recuperação de vida, é uma boa. Até porque esse daqui é o nosso escudo, né? Ele está usando provocar e colocando escudinho em todo mundo. É uma boa realmente proteger ele. E vamos lá. Recuperação de vida. Nele, provavelmente. Só ele perdeu vida. Tranquilo. Até falhou a voz. E eu acho que a gente leva. Levou. Dez mil e pouco já. Já levou. Mas é aquele negócio. Tem que esperar o turno acabar. Isso eu acho meio bichado, cara. O cara já morreu mesmo. Se a gente morre, aí já era. Mas se ele ataca e ele morre, zera a vida. É que ele não morreu, né? Ele tem dois turnos. Ah, são só dois turnos? Tranquilo. Bixi. Tranquilo. Não vou nem sentir, mano. São só dois turninhos. Eu jurando que era três. E se pá, a gente ainda cria ele. Porque eu acho que eu tinha o DNA, mas não tinha muito. Rodada dois. O cara tá com o famoso escudo. Eu recuperei minha vida. O outro recuperou a dele. Esse daqui é... Eu vou atacar esse daqui pra pelo menos atacar os dois. Já é um pouquinho melhor, porque já ajuda, né? No caso. Atacando em grupo já ajuda. O cara fez o mesmo trâmite. O mesmo trâmite. Jogou bem. Jogou bem. Esse cara que tá jogando com a Hex aqui tá jogando muito bem, mano. O cara tá jogando boníssimo, mano. O outro que tá usando o famoso rilador. Não sei. O que tá usando de escudo tá muito bom também. Tá usando provocar. Ele é inteligente. Dano reduzido. Purificou. Tomou ali um hit. Usou a hora que tá com o escudo, né? Mas vamos lá. A gente vai quebrar o escudinho agora, meu parceiro. Dá-lhe hit. Boa. 1.035, 690. Eu movei a transferência. Hitzinho. Boa de novo. Legal, cara. A gente deu hit nos dois. Tá usando provocar. Esse é o último turno, meu parceiro. Segura aí que a gente já vai levar eles. O jogo é que os caras... Os lacaios, né? Os cérebros, os lacaios, eles ainda estão vivos. Cara, se matar, eu vou ficar... Surpreso. Se matar, eu vou ficar surpreso. Meu. O cara que... Mano, o cara que tem que usar healo em todo mundo... Tem que healar todo mundo. Ele não hila, velho. Ah, mano. Você tá jogando mal, velho. Você tá jogando malzão, mano. Tá jogando mal. Puts, gringa, mano. Olha o cara pra morrer ali só porque tá no último turno. O cara quer dar hit até finalizar. Não é assim, meu parceiro. Deixa o... Pra dar hit nos caras que dão hit, entendeu? Os atacantes... Deixa os atacantes atacar. Finalizamos o servo. Agora é só finalizar o principal, mano. Mas tinha que ter colocado ali recuperação de vida. O outro ali vai colocar o escudo. Se separa... Não, ele é mais rápido. Ele vai colocar o escudo. Eu ia falar. Talvez ele não coloque porque ele não é tão rápido que nem o chefe, mas... Vai colocar assim. Ele tinha que rilar, mano, todo mundo. Não atacar, velho. Deu hitzinho. 2.223. Colocou o escudinho. Provocou. Tranquilo. Vai atacar ele. Ganhamos. Não ganhamos. Ele vai dar ataque em área. Não, ganhamos sim, mas ele vai dar ataque em área. Tá vendo? Levou. Podia ter recuperado a vida dele. O cara é um tanquezinho, né, mano? E se ele usa outro ataque em área? Aí já era, cara. Ele é mais rápido do que a maioria aqui. Mas como a gente usou a habilidade de ataque rápido, na teoria somos mais rápidos que ele, né? Porque a gente aumentou, além de aumentar o ataque, aumentou a velocidade. Agora ele usa o de recuperar a vida, né? Finalização. Nossa, na face, cara. Na face. Na face. Até tirou um print. Na facezinha. Ganhamos. Ganhamos. Vitória. Como sempre, né? Como sempre não. Às vezes não dá certo, mas a estratégia às vezes não vai. Mas na maioria das vezes sempre vai, né? Na maioria das vezes sempre funciona a famosa estratégia, cara. Vamos ver o que a gente conseguiu. Vamos ver. Legal. Eu não tô usando mais, mas muito bom. E o famoso, né? Ah, não. Falta bastante. Eu jurava que faltava pouquinho. O que será que a gente precisa pra criar ele? Que agora eu fiquei curioso. Pera aí. Ah, ele tá lá embaixo, né, cara? Eu tô procurando aqui em cima. Ele deve estar lá embaixo. Eu nem tenho ele. Vamos descer tudo. Pode descer só pra criar. Só pra criar. Aqui, ó. 121 de 200. Deixa eu ver. Esse daqui eu não tenho. Pra botar nível 15? Deixa eu solicitar. Aqui é 13, 14, depois o 15. Vai. Se pá, eu evoluo pro 15, mas não evoluo pro que eu preciso, entendeu? Tipo, se pá, não sobra nem DNA, mano. Quanto que é? 8 pila. Tá. Vai. Deixa eu ver o outro. E eu já evoluí ele sem saber se o outro eu tenho DNA. Oh, meu Deus do céu. Aí, nem tem DNA. Ai, Gabriel. Você é fogo, viu? Ah, tudo bem. Pelo menos a gente já subiu um pouquinho de nível dele, né? Pelo menos a gente já subiu um pouquinho de nível dele. Ele já tá valendo alguma coisa, né, cara? Só pra não ficar menos... Pra ficar menos pior. Deixa eu ver aqui as missões da aliança. Pra ver se a gente... Não lembra quantos dias eram. Três dias. Ainda tem tempo. Eu não vou mexer nisso daqui. Deixa eu ver. A nossa aliança, no caso, né? Sempre é bom a gente fazer aquelas doações. Inclusive, se você tá na aliança e tem alguma criatura que você não usa de forma alguma, cara. Você não gosta dela. Você não usa nem pra fazer híbrido, nem pra fazer nada. Dá uma força pro pessoal que é sempre bom, cara. Ajudar aí, fazer doação. O pessoal doa bastante. Isso eu acho bem da hora, na verdade, né, cara? Isso é bem legal. Engasguei. É bem legal, bem legal. Gorgossauro. Já falei. O Velociraptor, cara. Eu não vou doar porque eu quero aumentar o nível do meu Indoraptor, tá? Exclusivo que a gente... Inclusive, quem não viu o vídeo anterior, temos, enfim... Enfim, até que enfim, né, cara? Depois de muito tempo, a gente chegou e conseguiu o nosso Indoraptor exclusivo. Depois de uma cota aí, ralando pra conseguir esse ser, conseguimos aí... Ele tá nível 21, que é o nível que a gente cria. Ele já vem no nível 21. Topzera. A habilidade de contra-ataque dele é incrível. O restante... Aí já fica com história, já. Já não sei, já. O restante... Não é aquilo que eu imaginava, mano. Pensava que por ser exclusivo, ele seria mais topzera. Mas... Só as habilidades... As vantagens que ele tem que são boas. Resistência, contra-ataque, só isso, cara. Fora vida, essas coisas. Peca muito, mano. Ele tem pouquíssima vida pra um que tá no nível 21 e é um exclusivo, entendeu? Pouquíssima vida. Mas... Tudo bem, né? Fazer o quê? Ele tem chance de acerto crítico, não tem defesa de proteção. Não tem chance de... Do nada dar uma proteção e um hit que ele toma. Então, assim... Ah, recomenda? Ah, é naquelas, cara. Se você não tem DNA pra gastar, gasta, mano. Com o pega ele e já era. Mas, assim... Ah, nossa, que legal. Não, não é não. Não vale a... Sabe? Ela é da hora porque eu tava quase pra criar, mas... O pessoalzinho lá do... No... No canal dos comentários mandou umas sugestões melhores. Mandaram sugestões bem melhores. Mas aí eu fui nesse daqui porque eu queria o Indor Raptor de nível 21, topzera. Mas me dei mal, cara. Me dei mal. Só lamento. Vamos contar com o Topelta. Ele tem uma... Um contra-ataque legal e tem redução de dano também. O Brachiosauro, se eu não me engano... Ele é... Ih, a gente perdeu. Cadê o Rilador? Tem alguém que Rila aqui, mano? Não! E esse daqui? Ah, tá. Colocou de nível 14 o Rilador. É, beleza. Pode ir, cara. Ou não, na verdade. Não sei. Esse daqui de nível 13, 14 aqui... Esses dois eu nem sei o que eles fazem. O cara... Quem não vai dar play, não, mano? Vamos, vai de qualquer jeito mesmo. Vai assim mesmo. Golpe existente, massacre e fuga. O cara que tá jogando... Ah, ele tem umas... Ah, tá. Ele tem resistência. Isso é legal. Ele tem resistência. O cara que... E aí, cara? Bora? Bora, 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 bora? Tem emote, cara? Deixa eu usar uns emotizinhos. Bora, bora? Boa, até que enfim. Tô esperando o cara dar play, o cara não dá. Eu entro normalmente em partida já pronta, porque se eu for criar uma partida e esperar alguém entrar, demora, hein? Demora. Puts, grila. Eu prefiro já entrar uma partida prontinha. E lembrando pra você que é novo no canal e, né, logicamente, obviamente, que é novo no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos também que gostam de Jurassic World Alive. E é isso. Três turnos. Pelo menos ele não tem servo. Também nem precisa. O bicho já tem vida pra cacetada, né, mano? É... Esse daqui ele coloca... Coloca. Então vamos usar esse daqui já, pelo menos. Eu peguei ele exatamente por isso e pela redução de velocidade, tá? O Brachiosauro, ele já é pra ser lento. Ele usou uma habilidade rápida, no caso. Golpe de escudo de grupo. Tá, deu dano em um. Eu vou dar o meu famoso hitzinho e vou colocar um escudo já pra todo mundo. O cara já usou o rilador já, porque ele viu que o primeiro já ia atacar. Boa. 542? Nem hit isso é, velho. Colocar um escudinho aqui pra proteger todo mundo. Eu falei... Pelo menos eu coloquei escudo. Ah, se liga. Pelo menos eu coloquei um escudo. Não temos ninguém aqui que dá muito dano. Agora que eu vi. Não temos ninguém aqui que dá muito dano. O pessoal aqui é tudo de estatística, velho. Habilidade. Uh, vulnerabilidade. Ah, mas ele já tá vulnerável. Tinha que tirar essa defesa dele, mano. Em um turno a gente só tirou isso de vida dele. Péssimo, cara. Péssimo. Ele já tá vulnerável, então vou usar essa habilidade aqui. Como ele não me atacou ainda, então eu tô até que tranquilo. A gente precisava de algum dino, mano. Alguma criatura que desse muito dano. Pelo menos uma. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Fica aqui até... Olha isso, velho. Alguém quebra o escudo dele? Não tem ninguém com ataque de quebra de defesa, velho. Não tem, mano. Putz grila, cara. A gente vai ficar aqui até outros dias aí. Altas horas. Impacto resiliente de grupo. 1.002. E tá levando um pouquinho de vida porque ele tá vulnerável. Só por isso. Estão mantendo a vulnerabilidade do ser. Escudinho. Escudinho não resistiu muito não, hein. Vou ter que colocar de novo esse bendito do escudo. Vai tomar um contra-ataque de perda de velocidade. 1.096. Beleza. Não consigo colocar outro escudo. Lascou. Pra quem não tá com escudo, se deu mal. E realmente, cara. O cara vai colocar o escudinho em recuperação de vida. Mano, não tem ninguém que dá muito dano, velho. Putz grila. Caraca, velho. Maior partida que eu já fiz. Mais demorada esse pá vai ser. Esse pá vai ser a mais demorada, mano. Eu coloquei alguém pra colocar um escudinho pra todo mundo. Esse daqui ele nem coloca o escudo em grupo. Ele coloca só pra ele. 723. Ganhando tá valendo, né. Ganhando tá valendo. Tudo bem que é um brachiosauro, né. Não é? Nossa, que bicho bom. O brachiosauro. Caraca, não. Não é um brachiosauro. Ó. Mas beleza. Segue. Seguimos firmes aí. Purificação. Ó, ninguém quebra o escudo dele, cara. A gente vai ficar aqui até amanhã. Se pá, nem tem. Acho que ninguém deve ter um ataque de quebra de defesa, velho. E eu aqui perdendo minha vida. Ou se pá, a gente perde. Se pá, não. Acho que provavelmente a gente vai perder. O cara usou o rila na hora do início do negócio. Eu fico colocando escudo. Já vou usar de novo. Mano, não tem ninguém que quebra escudo, velho. Tem um carnívoro, normalmente são os que quebram escudo. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver as estatísticas de quem tá comigo, mano. Como assim? Pô, que tristeza, cara. Bom, vai assim. Vai assim, meu parceiro. Muito gosto. Vamos a ver. Vamos a ver. Bora. Resistir o vulnerável. Cara, essa partida tá meio chata. Poxa vida, meu. Eu vou morrer. Coloquei um escudo em grupo. Vulnerável, escudo, provoquei. Recuperação de vida. Me recupera a vida, pelo amor de Deus. É, 668, menos mal. Deixa eu aumentar o dano de todo mundo aqui pra ver se a gente consegue agilizar esse negócio aqui. Ou não também, vai saber, né? Vamos ver. Agilizando seria legal. Agilizando seria legal. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Tô pensando, cara. Provocar. Imune. Eu sou imune, meu parceiro. Ele tem resistência a um monte de coisa. Isso que é legal. Vulnerabilidade. A gente levou o primeiro turno. Levamos o primeiro turno, cara. Primeiro turnozinho. Ele vai colocar escudo nele mesmo. Recuperação de vida nele mesmo. 530 de regeneração. Tomou um hit. Se não me engano, esse daqui é o ataque mais forte que ele tem. Essa cobra aí. 1.84. Vai passando turno, cara. A vida dele vai aumentando. A vida do Brachiosauro aumenta a cada turno que passa, pra quem não sabe, tá? Na verdade, de qualquer criatura, cada turno que passa, a vida aumenta. Ela vai ficando um pouquinho maior. Vai ficando um pouquinho mais complicado. Ele tinha 1.300 e pouco antes, eu acho. Agora vai pra um pouquinho mais aí. Eu já perdi meu escudo. Vai dar dano em todo mundo. Não, deu dano em mim. Ele tá tentando me levar. Ele é esperto. Eu tô usando provocar. Pra segurar, pra os outros não tomarem hit, né? Tomou em um contra-ataque. Desacelerou. Ah, não. A mesma vida, eu acho. 1.333. Eu acho que é a mesma coisa. 13.363. Acho que é a mesma vida. É... Escudo. Escudo. Não tem nenhum carnívoro aqui pra levar o pessoal. Eu nem reparei nisso antes da gente começar. Nem reparei. Não tem nenhum carnívoro de quebra de... De defesa. Pra fazer o trâmite que precisa fazer, no caso, né?